Agora a bateria, amigo. Agora a bateria. Muito fraca. Estou muito gordo aqui no carrinho. Será que aguenta? Tem muito gordo. Muito gordo. Muito gordo no carro. Está bem para que empurrem. Para que venhamos mais rápido empurrando. Duas fortes. Ihhh! Olha aí, Danilo. Sai daí, Danilo. No fundo, pô. O Danilo está pesando no fundo lá. Não vai chegar lá não, velho. Tem certeza. Não vai mesmo. Vai. No pique da Globo que está, é. Vai ter que embalar muito. Embala aí, filho. Embala aí, se eu gosto. Pode dar uma linha aí, que a galera gosta. Ihhh! Três gordos. Brincadeira, hein, Danilo? Olha aí, brincadeira. Vai, Danilo. Vai empurrar. Vai empurrar aqui, ó. Não se empurra, não se empurra. Eu filmo, eu filmo. Eu filmo. Eu não perco o filme. Ei, ei, ei. Vambora, vale, vale, vale. Embala, embala, embala. Ohhhh! Não foi ele? Vambora, vambora. Vambora. Ixi, agora está dando troca. Agora está pulando. Agora está pulando. Caraca! Agora sim. Dá umas bênçãos mais. Não pega mais... Não pega mais esses gordos, não. Se chegar é milagre, velho. Se chegar é milagre. Se chegar é milagre. Tendo que empurrar carrinho. Vai, amor. Vai empurrando. Mas o problema é o peso ou a bateria, gente? A bateria está zerada. A bateria está zerada. A bateria está zerada. Olha, vamos no tênis aí, cara. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu, senta. Você está pesado. Não, não. Olha, o último. O último. Olha, olha. Vambora, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dois mais. Dois mais. Dois mais. Mais duas. Mais duas vezes. Olha, olha. Tem dupla ali fora. Double. Double, double. Caraca. Agora que eu estou fazendo... Pô, eu estou filmando nesse momento. O carrinho está pifando. É. É. É justo hoje. É justo hoje, né? Estou fazendo um videozinho. A gente subindo e tal. A mãe está aqui no spa, ó. A Lorena está aí, ó. No spazinho. Ei, Manoel. Eu estou com a pancaraia. Aqui é o teatro. Dá um ralo. Dá um ralo. Ahn. Porque tem que filmar. É... A gente empurrando esse carrinho. Mas você acha que eu não filmei? Você acha? Daqui a pouco está no YouTube. Danilo e Casca empurrando o carrinho. Está com uma glamour. O escandango de pai é do Carmen. Empurrando o carrinho. Ele não empurra nada, né? É. Não, eu estou filmando. Eu estou filmando. É importantíssimo. Esse cara não é mais pesado do empurro. É mais importante do que empurrar o carrinho. É lógico. É lógico. É lógico. 2kg. 2kg. Opa! 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 Eu não estou gravando. Eu só ia tirar uma foto agora. Que graça. Agora eu estou gravando. Felicidade! Ai, tô pegando! O mamãe nem cumprimentou que você vinha caçando. Olha mais tênis aqui Ricardo, eu e o Ricardo e o Danilo. A gente ia do outro hotel. Tem dupla ali fora, e o Ricardo e o Danilo. Dupla de três. Danilo pega as bolinhas. Se você parar não vai mais. Se parar não vai mais. Agora danou tudo, oh my god. Tec, 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 tec. Agora danou tudo, oh meu amigo, meu deus. Agora acabou a bateria. Muito obrigada. É no trance, é no trance. É no balanço do busão, no gingado da sanfona. É no balanço do busão, no gingado da sanfona. Cuidado, o nosso tá quase pifando. Agora fodeu tudo. Agora danou tudo. Mas o nosso não tá redondo, peraí. Vamos lá. Nossa, a bateria tá acabando. Vamos lá. Vai se calar. Oi, os brasileiros juntos não dão certo não. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Alguém fala pra ele que o pior é que o nosso lá no final do último ponto. Ele fala é o último ponto. É. Tá vendo? É com emoção. É com emoção. Tem uma emoção. Tem uma o que, amor? Não, ali. É. A Jacu que faz lá. Piscina exclusiva. E fala assim no vídeo. Se eu fui pobre, eu já não me lembro. Tô saudades de cariwara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. A vida é assim, ó. É difícil. É difícil a vida, velho. Esses hotéis que o Danilo não vão pra gente é assim, ó. Mas tem que ir pra... Vamos lá, que ele vai melhorar. Não estraga a planta não, pô. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos bateria. Pelo amor de Deus, bateria. Vai, vai. Vamos lá. Vou dormir e chegar amanhã lá. Eu acho que a gente não vai chegar no final. Aê, foi. Pegou embalo. Pegou embalo. Chegou na frente aí. Opa, opa. Na frente. Olha os gatitos da loira. Olha aí, banho. Pobre é tão azarado que até quando pra mostrar o chique tem que empurrar a cara. Tem. Tem. Exatamente. Pobre é enraçado. Vai lá para aí? Não para aliá, mas é regressária. E a bateria não é? Já não vai regressar? Pifou, irmã, pifou tudo. Pifou tudo. Fala se você quiser empurrar o caminho. Meu Deus. Sem modo. Fala na descida todo santo ajuda. Não mais subidas? Não mais subidas Não mais subidas Ainda bem Ainda bem Ou não né Ari, pra gente é tudo certo A gente não tá empurrando o carrinho Tadinho do Andres Tadinho do Andres Porra, o carrinho tava lá do outro lado Falei caraca, juro Danilo Acabou a bateria Olá Vai vir o outro carro? Já se acabou a bateria, senhora É de meia hora que estamos paradas Disculpem, senhora Hace rato nos disse que já voltamos E nos voltamos Gente, mire, vou deixar a eles E vai ser em vano Que la suba, porque a bateria A ver, vou ler bem o nome Miguel Pode vir a me aportar, se gosta Não se preocupe A policiai ajuda a nós Sim Coitadinho, sofre um pouco Eu entendo É pegar o carrinho daqui pra lá Eu entendo o que ela tá fazendo A gente entende A gente entende Verdade Da sueca Aqui é low Não Último Último Lá na frente Último 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 da ajuda, né? Tá descida. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Tem uma casa de gato aqui. Tem um galinho de gatinho. Olha o gatinho da loira. Aquele gatinho preto, ele tá deitado desde ontem. Tá. Aquele bichinho é folgado, hein? Foi isso, né, velho? Tá de sério também, que nem a gente. Nossa, esse aqui vai ficar enorme. E ali é nosso ponto final. No fim do tempo. Olha o começo. Começo. Beleza.